Se o seu coração está perdido, dividido entre dois amores O meu coração está partido, só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola de bebida Decida de uma vez a plava de fogo, quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu, ou eu, de quem será que você gosta mais? De mim ou dele, você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola de bebida Decida de uma vez a plava de fogo, quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu, ou eu, de quem será que você gosta mais? De mim ou dele, você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Eu só não quero dividir você, ou eu, ou eu Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor Hoje estou dançado Hoje estou dançado Versão exclusiva Supra Eu tive um amor Amor tão lindo Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor 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 Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar sua som Para o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder se o amor é livre Faz o fim e que a vontade eu insistou aqui Pra que se esconder se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você no momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil e vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder se o amor é livre Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Perce uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero Eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Hoje eu parei Pra escrever Alguma coisa assim Sobre você E simplesmente Me deixei levar Pela emoção De poder De cana Do dia em que você nasceu Vindo a tua morte Sua mãe Um lindo presente Que o Senhor nos tem A realidade De um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou Uma nova canção Seus olhos tinham anjos pequenos E eu se fazendo Minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez Que me chamou de pai Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi Que um homem Tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria Que meus olhos choram Meu pequeno anjo Que agora fascina Para mim vai ser Sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar Um lugar pro seu pai Mas tenha certeza Que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando vocês choram Deus me ensinou Uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo Minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez Que me chamou de pai Vou lhe confessar agora Minha filha Com você Com você eu aprendi Que um homem Tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria Que meus olhos choram Meu pequeno anjo Que agora fascina Para mim vai ser Sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar Um lugar pro seu pai Mas tenha certeza Que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vá Não é que eu vá Te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o silva Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o silva Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se agarrar Mas deste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida E juntos E amar Nosso Senhor Para nós sempre te levou E ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Versão exclusiva Supra Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia E na vida se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu vou levar você Pra comer o meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Ele chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Lombinho a mineira Comida de primeira Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu vou levar você Pra comer o meu apê Mas a japonesa e também a portuguesa Por causa do batalhau Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do dia Não dá pra comparar Versão ex-conviva Super Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Com esse cabelo É o que mais grana dá Mas os cabeledeiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerreiros Fazem de desilizar Não dá pra encarar Não faz o desilizar Quem joga o cachangar Melhor deixa pra lá Uma comidinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Eu vou levar você pra comer no meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo Quando alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar dos nossos segredos Deixe a dúvida doar, pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu Achei que não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Tanto aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento A gente não teve culpa, se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida doar, pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu Achei que não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento A gente não teve culpa, se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida 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 Tô bebendo, mas que eu falo a mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô lá perto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo, mas que eu falo a mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô lá perto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Coração Encurrando Música Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Agora se vem! Vamos lá, vem! Que é que é bom de dançar aí! Dançando o bom viver, dá uma vontade! Tem uma galera bonita demais, mostrando no pé como é que se faz Tem uma galera bonita demais, mostrando no pé como é que se faz Aí fica fácil a rapaziada, vai nesse tipo de show da mulher pra carai Aí fica fácil a rapaziada, vai nesse tipo de show da mulher pra carai Avisa lá, avisa lá, show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Misturou viola, cadaque, bandeira, morena, dançou e quebrou no terreiro Foi Henrique René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse sol brasileiro Foi Henrique René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse sol brasileiro Afais a lá, avisa lá, show de Henrique René já vai começar Show de Henrique René já vai começar Estou aqui pra despertar o amor E alegria em forma de canção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Em cada um eu vejo alegria E o brilho do amor em cada olhar Bate forte o coração No calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção Bate forte o coração No calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou cansado da viagem, mas não resisto o desejo De abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto e cobrir de beijos De abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto e cobrir de beijos Me espera essa noite, meu bem, eu vou ver Quero amar novamente, eu te volto a cair que um dia deixei Me espera essa noite, eu estou aqui A ganhar o perdão no seu coração e nunca mais partir Me espera essa noite, meu bem, eu vou ver Quero amar novamente, eu vou pra cair que um dia deixei Me espera essa noite, eu estou aqui Pra ganhar o perdão no seu coração e nunca mais partir Me espera essa noite, eu vou ver E aí